Vocês lembram da situação precária da moradia dos estudantes da UFSC na capital? Nós mostramos aqui, até rato tinha. A tão esperada reforma começou nesta semana para o alívio dos 200 estudantes. André é estudante de letras na UFSC, mora aqui há 4 anos e convive com a precariedade do local. Havia quartos com muita infiltração, com muito mofo, faltava água, chegou momentos que faltou gás, os corredores das luzes não acendiam. Quando estivemos aqui em abril, a situação estava assim. Hoje os entulhos já não estão mais ali. Lembra dos ratos? Durante o tempo que ficamos aqui, eles não apareceram. A cozinha coletiva do Paep ganhou micro-ondas, fogão e geladeira novos. Os apartamentos também vão receber eletrodomésticos. Até a lavanderia vai ter máquinas novas. A sala de informática já está sendo pintada e começa a mudar a aparência, assim como toda moradia estudantil. Essa reforma é a continuação de uma obra que teve início lá em dezembro de 2016, mas foi abandonada pela antiga empresa no final do ano passado. Aquele contrato foi rescindido porque o prazo expirou. Agora a obra foi retomada com uma nova licitação e também uma nova empresa. Então as obras são o término da impermeabilização no terraço, a completa impermeabilização, a pintura externa dos três blocos, pintura interna, reforma nos banheiros do piso superior por conta da infiltração. Então haverá necessidade de troca de portas, de vaso, de piso, azulejo. Anteriormente nós tínhamos uma obra em torno de R$ 128 mil. Essa pulou para R$ 250 mil, porque de lá para cá também houve novas necessidades, novos reparos nos prédios. E o total da obra é de R$ 250 mil. A notícia boa para quem mora aqui é que a reforma tem data para ser concluída. Em 90 dias a gente vai ter essa obra concluída e esperamos que nada ocorra de anormal até lá. Então acho que uma reforma como essa é claro que é sempre bem-vinda. ... ... ... Obrigado.